Fala galinha, fala meus amigos! Molin G. Shepard aqui no Mass Effect 2 Legendary Edition Então, no vídeo anterior nós encerramos a missão em Horizon Uma daquelas missões da história que meio que você não tem escolha Encontramos o Kaiden e aí agora a gente segue para o Ato 2, vamos chamar assim Onde a gente começa a desbloquear as missões de lealdade da tripulação E mais algumas missões de recrutamento Assim como boa parte das DLCs ficam disponíveis a partir desse ponto também Certo? Mas, antes de qualquer coisa, roda a intro É isso aí pessoal, estamos aqui no sistema Dolem Se é assim que se pronuncia Para ir para a Raystrom, para recrutar a Tali Eu decidi fazer essa missão logo agora Porque aqui tem uma arma muito boa Para quem é... Principalmente para os parceiros, né? Mas... Vamos seguindo aqui Então eu vou levar a dupla dinâmica de sempre Eu já vou pegar esse aqui Que daí eu... Eu já consigo... Posso começar a fazer... As melhorias para a nave com o desconto máximo Só deixa eu ver aqui Desconto dá a mesma coisa Duração dos poderes Essa aqui Dando dos poderes Vou pegar Demolidor Shepard, nosso dados indicam que a Tali está em algum lugar nessas ruínas Então, a arma que eu me refiro é uma submetralhadora E que para o Shepard não é tão boa Eu pessoalmente acho a Locust aqui muito melhor Mas para os parceiros, ela é excelente Quem usa submetralhadora como a Miranda, Morten Toda essa galerinha aí É quase que um must E eu também quero recrutar a Tali logo Tendo problemas sérios com a minha arma Nós precisamos ficar fora da luz Porque é assim Eu quero tentar uma de duas coisas Que eu não fiz no Mass Effect Uma delas eu não fiz no Legendary Edition Que é fazer... Se você fizer um romance com a Tali Lá no Mass Effect 3 Isso não é spoiler, tá pessoal? Eu acho que não é Já é bem conhecido Mas o que eu não fiz Então o romance com a Tali Aí lá você consegue ver uma foto do rosto dela Eles atualizaram a foto do rosto dela Porque no jogo original Eles fizeram só uma foto stock Stock photo De uma modelo E deram uma editada Para deixar com três dedos E vamos, tá bom Nós estávamos encontrados E aqui nós vamos Mas outra coisa que eu quero tentar fazer Meu empolgador As pessoas não podem ser Muitos funcionários Para deixar com o ar azul Eu não fiz Que isso eu nunca fiz Nem jogando A versão original Tão fácil Mas se eu for fazer Perfeito! Entendido. Compromise! Aaaaaaah... O que é isso? Atenção para o objetivo! Você conseguiu! Essa estatal! Aqui vai! o target então arma que eu refiro essa aqui mas agora eu fico com ela eu não gosto muito Com certeza! Um dos meus amigos? Mas... O Shepard... Ela não é tão precisa. Abra de um ponto. Comenda, por favor. Isso é o Commander Shepard, da Normandie. Podemos oferecer assistência? A radio em canal 617 Theta. Estamos em uma missão de estilosagem. Um risco de risco. Nós descobrimos o que estávamos atrás. O Gath nos encontrou. Eles têm nos pinados. Não conseguimos chegar no nosso navio. Não conseguimos transmitir dados através da rádio solar. Como você está pegando? Podemos estar lá em alguns minutos. Temos um rápido e cuidado. Direito Sunlight Frizer, o guarda todo ao céu. Nós estamos em base camp across the valley. Eu deixei a Tally Zora em um seguro shelter que voltou para todos os pontos de chão. Estar a Tally Zora segura é a nossa prioridade. Se você puder extraver, nós vamos manter eles. Estar a Tally Zora segura que o Gath não está chegando a Tally? Afirmative. Eu deixo meu melhor amigo com ela. Quando você chegar aqui, você pode falar com ela no com. Cada marinha na esta roca tem que proteger a Tally Zora. As longas um de nós ainda está trazendo air, ela vai ser segura. Home position. Nós vamos atirar os seus randos. Espera! Cuidado! Nós temos uma pesquisa de caixa de caixa. Estar a Tally Zora segura. Estar a Tally Zora. Use them to clear a path. Estar a Tally Zora. Espera, escand I scan the area, Logan. Lado. Mating the demolition charges the warning commander mentioned. Put it on my radar. Estar. You will need both sets of charges to clear the bubble. My plan, girl. Tяхdown. Aqui nós vamos! O que? Entendido! Vamos lá! Affirmative! Attacking target! We've got cloaked target! Moving! I'm on it! Here we go! Engaging target! We've got arras. That's fine! Attacking target! Scratching one! Take one! You got it! O que é isso? O que é isso? Eu estou com ele! Eu estou com ele! Nós precisamos de um sample core para dar um dano que devia aumentar o dano, mas o nosso equipamento continua morrendo em nós. Chep, talvez eu possa fazer algo parecido com os cargos demolidos. Nós fomos encontrados! Apenas! 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 Vamos! Apenas! Não tem problema! Apenas! Agora vamos nos ensinar! Apenas! Apenas! Vou pegar o golpe! Outra coisa que tem nessa missão também... Eu vou pegar o golpe! Não tem problema! Não tem problema! Ah! Quase! Corri! Já que eu quero! Oh, droga! Isso que eu quero mesmo é desbloquear os rifles de assalto com o Shepard Que daí usando a Matok Aí fica um negócio bom E aí E aí E aí E aí E aí o K 1 cô Sempre bom dar um overload. Bicho, nossa chama. Ah! Tiro! Você tem isso! Affirmative! Isso deveria fazer. Eu recomendo que se movemos clear. Vámonos! Vámonos! Isso pode ser útil. Estas construídas são Quarian. Essa colônia apresenta a Gath. Por que os Quarianos chegaram aqui? Qualquer que eles estão atrás, eu espero que isso custa. Os ancestrais nos passaram por aqui com o cabelo descoberto. O sol deveria ser normal na época. Tanto espaço. Vámonos. Isso é incrível. Eu desejo que meus amigos pudessem ver. Eu desejo o Shepard estaria aqui. Tali Zoro para o campo de base. Vá para o campo de base. Tali Zoro para o campo de base. Vá para o campo de base. Acho que é só isso. Olá? Qualquer que está aqui? Tali. É o Shepard. Desculpe-se. Todos aqui estão mortos. Alguns sobreviventes devem ter cair. Nós sabíamos que essa missão estava com alta risco. Que moça! E o que você está fazendo aqui, Shepard? Nós estamos no meio do espaço Gath. Estava no estado. Eu pensei que você poderia ter uma mão. Obrigada por vir, Shepard. Significa muito ouvir sua voz. Calle Rieger and what's left of the marines got me into the observatory. From where you are, it's through the door and across the field. I got the data I needed and I'm safe for now, but I've got a lot of geth outside. It looks like somebody sealed the door against the geth and the console is damaged. Can you get it open on your end? Let me see. Yes, I can do it. Here. Should be unlocked now. Be careful, Shepard, and please, do what you can to keep Rieger alive. Let's go. We've been spotted. Looks like a drone has a system of camouflage of optical. Scoped and dropped, not that one. Oh my god, there's a wrong one. Yes! 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 I'm on it! Be right there! I've seen us! Nine, nine! I'll take your shot! There we go! There we go! Oh, prime! Oh! Ah, está aqui. Um lado, lá vamos! Engagear o objetivo. E aí tem outro E aí tem outro E aí tem outro O que é isso? 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 Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Eu não vou estar aqui enquanto você iria para o fogo. Eles mataram a minha equipe. E se você quiser honra a sua equipe, assiste meu destino. Eu preciso você aqui em caso eles trouxeram reenforcimentos. Ok, Shepard. Vamos fazer o seu caminho. Pegá-los por mim. Kilos alive! Enemies em frente. Switch up! No Vale! Ataquem o perigo! Affirmative! Take a heavy fire! It is, not out. Enemies em frente. No vale! Enemies em frente. Nota que eu tenho. Acai não! Enemies em frente. Ah, merada. Oi, se meti. Eu não perdi. O que mais tem que se preocupar? Cuidado! Cláudia! Com você! Cláudia! On my way!! Here we go! Hostile, engage! Not a pro... problem. Ha! Their shields are down! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Moving the cover I'm on it Grabbing cover Hostile, engaged O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?